Boa tarde, meu nome é Jennifer, eu sou biomédica, sou residente de Alfenas, Minas Gerais e eu sou da turma SPO 37 de São Paulo. Eu optei em fazer o curso de estética aqui em São Paulo, mesmo na minha região tendo vários cursos, pelo reconhecimento da doutora Ana Carolina Pulga e a nível nacional. A Ana Pulga é um excelente lugar para essa formação e eu optei em viajar por causa disso. Eu não só fazia antes, mas eu ainda trabalho na parte de análises clínicas em um hospital e eu gostaria sim de mudar de ramo, mas permanecer lá. Então, o que eu espero da estética é melhor uma área financeira e um reconhecimento, uma área além das análises clínicas para mostrar também para a população que a biomedicina tem vários campos que a gente pode estar atuando não só na parte clínica, mas também na parte de beleza. E as minhas ambições daqui para frente são essas, uma melhora de vida e também levar a biomedicina a outro nível, além só da parte doença, mas também da parte de beleza e estética.